O Banco de Alimentos já distribuiu mais de 16 mil reais dos mantimentos. Iniciativa social diminui desperdício e vêm com os clientes a mais deslizados. Primeira impressora adicional 3D está sendo produzida em ponto alegre. Fora o discurso de ponto eletrônico como recurso para garantir a presença dos servidores públicos. Fora o discurso de ponto eletrônico como recurso para garantir a presença dos servidores públicos. Inclusive a área médica. A ideia e o desenvolvimento do projeto são de um estudante de engenharia e automação da FUC. Que fundou a empresa Cliver Tecnologia na incubadora da universidade. Hoje como uma tomografia computadorizada, você consegue extrair um modelo intridimensional de qualquer parte do corpo do seu humano. Por exemplo, um órgão ou um tumor que consegue extrair um modelo 3D e fazer a impressão desse modelo com o nosso equipamento. E pode ser feita uma análise pré-operatória no paciente. Hoje você consegue ver o melhor método de incisão sem fazer uma incisão direto no paciente. A grande novidade que a tecnologia da impressora 3D permite é a transformação de um copo plástico num objeto físico como este. Até agora a empresa fabricava cerca de 15 impressoras por mês. Em julho o número deve dobrar e até o final de 2013 a explicativa do diretor é produzir 50 peças mensais, além de ter e-toque para a pronta entrega. A inovação já recebeu termos significativos. Todas as sociedades de engenharia do Rio Grande do Sul, de peras, eventos e até mesmo da própria Registra Info, onde a gente disputou com mais de 450 empresas, empresas gigantes no mercado, já afastam mais de 10 milhões por ano. E por sorte e com potência ganhamos e levamos o carácter aqui para o sul. Lançado há um ano, o produto é vendido para todo o Brasil. A fila de queda tem mais de 40 empresas aguardando por um exemplar, que custa pouco mais de 4.500 reais. Os nossos clientes são de diversos perfis, desde o microempreendedor até a microempresa, passando por médias e grandes e até multinacionais, como por exemplo a Intelbras e a Embraer, que utilizam essa tecnologia para fazer prototipagens rápidas e assim otimizar muito e ter muitos ganhos de custo com relação a essa tecnologia. Aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos que foram desperdicados por ano. O técnico da Organização Massa de 15 Níveis para a alimentação e a agricultura se mostra que com bater as forças e as plantas do Estado, mas também nas sociedades públicas. A rede de bancos de alimentos foi criada pela FIERDS, a Fedelação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Já distribuiu mais de 16 mil toneladas de mantenimento. A capacidade de armazenamento da instituição esteve a 250 toneladas de alimentos na capital. Em todo o Estado, funcionam 18 unidades e, neste sábado, haverá arrecadação de comida nos supermercados. O Banco de Alimentos não doa diretamente a pessoas e estabeleceu parterias para combater o desperdício. E fomos buscar, na academia de nutrição, na faculdade de nutrição, fomos buscar a segurança para que pudessem adequadamente alimentar principalmente crianças que estavam de alimentação. Nós hoje estamos preocupados com monitoramento da saúde de todas essas crianças e de todas as entidades que nós fortalecemos. Nós não trabalhamos com resto, não trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com entidades. Nós procuramos fortalecer as expectativas. Esses alimentos que são doados, que são captados pelo banco, que são doados para as instituições, eles precisam ser consumidos de forma adequada, com segurança alimentar, com segurança higiénico-sanitária. E a população, as pessoas que os excluem desses alimentos precisam também ter um entendimento de como esses alimentos podem ser consumidos. E a questão sempre buscando uma conscientização das pessoas, uma mudança de comportamento para a busca de uma alimentação saudável. O ponto eletrônico, como recurso para demonstrar a presença do servidor do CESP, que é o Ministério do CESP, que é o Ministério do Porto Alegre Nacional, que é o Ministério Público, que faz a administração das capitais que acontecem em Porto Alegre. As questões abordadas pela implantação do ponto eletrônico nas administrações públicas. Desde o ano passado, os servidores de Porto Alegre já utilizam o sistema. Vilma trabalha no serviço público há 20 anos e acredita que ele garante a sigildade. Mas, quando isso aumentou, tem que estar registrado e isso é importante. Para o secretário de Administração de Campo Grande, o ponto eletrônico assegura a presença do servidor. É um meio de você garantir a presença do servidor. O trabalho vai ter que fazer o tipo de controle, mas a presença é inicia por aí, né? Ele tem que estar na sua repartição, no seu ponto de trabalho, à disposição do cidadão. O Fórum Nacional reúne secretários da administração de 16 capitais brasileiras que trocam experiências positivas e negativas em suas prefeituras. Estamos reunidos discutindo a gestão pública, né? Discutindo métodos, experiências, no sentido de melhorar a qualidade da administração. Atendendo a finalidade da própria instituição pública, que é bem servir o povo, bem servir as nossas comunidades, através de processos dinâmicos, através e maiormente com a tecnologia hoje que dispomos, é exatamente isso. A próxima segunda-feira, os jornalistas vão pegar e assumem a Secretaria de Construção e Construção e Construção e Construção do governo do Estado. A sua legislação de imposto está abastada para a sua unidade da manhã do Palácio do Brasil. A jornalista até a disponibilidade, deu capacidade para estar corajando o conjunto de políticas internacionais e tal do executivo. Desde depois do intervalo... O Marco Regulatório para a Democraciação das Comunicações Um dos símbolos da capital caúrta está com a estrutura amestrada para a construção provocada pela ação do espírito dos vândalos e dos animais. Por ter permanência do Ministério Público, o monumento é um monumento imponente, 17 metros de altura, 24 de comprimento. Há mais de quatro décadas, Porto Alegre exibe assim a homenagem aos casais astorianos que colonizaram suas terras. Pois agora o monumento está sendo cercado. Uma medida preventiva, já que as bases da estrutura estão corroídas. Pelo tempo, mas principalmente pelo vandalismo, pistação, lixo e até urina de pessoas e animais. A ação da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público exige a restauração pela Prefeitura. Até a semana que vem, a Secretaria do Meio Ambiente entrega o projeto básico, que hoje tem uma estimativa de custo de 325 mil reais. Nós vamos aprontar para a semana que vem o projeto básico e encarnar com o nosso setor de licitações aqui para a alocação do recurso para contratar uma empresa para fazer o restauro. Então, se a decisão de que elas for para a contratação imediata de uma empresa para fazer o restauro, vai-se utilizar também essa decisão para nós tolerarmos o processo. O novo valor da tarifa da travestiência, o tricôs de Palmeiras de Guaíba, deve ser divulgado em relação a essa passagem. O ideal deveria ter escudo que é aditado, mas como hoje é a trilha dos maiores contribuintes da Copis, o percentual de gastos que tem distribuídos, a unidade social de almeio, é de 0,5% e faria passagem no cartão de distribuídos de sete termos que tem que ser estentado para 16 mil reais e 30 mil reais. A quarta e última reportagem da série especial sobre a democraciação dos direitos e comunitários para o Brasil, vamos falar sobre as possibilidades de almeio para a transferência internacional realizada a quatro anos. As novas mídias, as questões tecnológicas e a mobilização social podem melhorar a atualização dos direitos e digitais e o tempo em paz. A lei geral das telecomunicações tem 27 anos e o marco regulatório do Brasil completou o meio, o século e o ano passado. Agora, a luta de movimentos sociais e pesquisadores é para que um novo marco garanta a pluralidade a diferentes grupos na mídia. A ideia é que o futuro documento reconheça o caráter e o interesse público de toda a comunicação social. Um dos grandes passos recentes para viabilizar a democratização da mídia foi a primeira Contecom, Conferência Nacional de Comunicação, que aconteceu em Brasília em 2009. Indicou mais de 600 propostas que ajudam a construir o marco regulatório com a participação das empresas de comunicação, que em sua grande maioria são hostis a qualquer tipo de regulação da comunicação. Essas empresas que participaram, legitimaram esse processo e, portanto, a Concepção representou um marco no momento do debate brasileiro. A Constituição de 88 prevê a complementariedade dos sistemas privado, público e estatal de comunicação. O desafio é que a construção da comunicação possa acontecer livre de interesses comerciais ou políticos. Essa responsabilidade social existe em relação ao interesse público e à comunicação mediática. como é que as mídias cumprem isso, acho que a existência de conselhos tão criticada pela grande mídia é uma maneira de ver, ou de apontar, ou de sugerir, ou de acompanhar o modo como essa sociedade pode fazer parte desses meios de comunicação, desses conteúdos. O principal balizador do que é interessante, do que a população quer ouvir e ver, está justamente no que os índices de audiência já mostram. Então, se um conteúdo é interessante para ser levado à população, muito facilmente, ou muito tranquilamente, os próprios índices de audiência vão permitir que esse conteúdo seja bem visto pelas eleições. Por outro lado, a internet surge como contraponto ao que os grandes veículos publicam. Blogs e redes sociais também servem de território para visões diferenciadas e representam as mais novas formas de promoção de debate. A internet tem sido grande no mobilizador em Vascovique e ela não deixa as pessoas no sofá, ela não leva as pessoas para a rua. As perguntas que ficam com problemas na sua cultura, mas informações que os órgãos voltaram, o termo que existe, o que depois do órgão vai ter a sua questão, as sete metânicas. Portanto, nós temos que ter a questão de 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 ter.